Repertório novo, vai M10 Só bancada 2.0 A bancada no paredão Lasca menino Bora coxinha, divulgações Eu e sou divulgações Carlos Eduardo, divulgações Saiu pra me esquecer por opinião Foi pro Maracayu, meu não perdeu Foi na hora da praia e chudeu Pensou que era foda e se fudou Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração, é sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora Vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar, lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar, lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de mim Assim o CD Meu parceiro Johnny Divulgações Meu parceiro Léo CD Falou Roberto Divulgações Anderson CD, já na piraca Pirata CD Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração, é sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora Se tá achando que tá ruim agora Vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar, lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar, lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de mim Não é falta de sorte, é falta de mim Me diz por que Tá estragando tudo Com esse assunto agora Isso não é hora Quer saber o que Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta Parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar um culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela tava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Vem pra casa Eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar um culpado Vamos com cuidado Se descobrirem Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela tava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Vem pra casa Eu vou voltar Nunca mais eu volto lá E deixa ela saber Diz aí vida Por que você tem o sangue Pra gostar de quem não presta Recaiazinho, ferraz Meu parceiro Eduardo Penseu, poupa Cedeja, malha, doce Só pra entretenimento Alô, Eloíto A noite passada Vi você discutindo Com seu namorado Parecia infeliz Você olhava pra mim Queria fingir Então diz pra esse cara Chega, pônei ele o fim Ele te deixa em casa Todo fim de semana Sai com os amigos Pra se divertir Que você não percebe Ele tem mais 20 mulheres Por que você não vê E você não entende Por que Será que não sente Pra que Vai se prender Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sendo falta desse amor Chora Ele não te merece Por que não esquece Se a casa em meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sendo falta desse amor Chora Ele não te merece Por que não esquece Se aquece Meu calor Pagodeiro Ele te deixa em casa Todo fim de semana Sai com os amigos Pra se divertir Que você não percebe Ele tem mais 20 mulheres Por que você não vê O que você não entende Chora Chora Ele não te merece Por que não esquece Se aquece O meu calor Que você não percebe Ele tem mais 20 mulheres Por que você não vê Netinho atualizações Meu parceiro João da mídia Pedro do grave Meu parceiro Tala E só atualizações Matheus atualizações Corajário E é Caiozinho Ferraz É Caiozinho Ferraz Escuta aí vida Eu não imaginava Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Nem muito menos Te ver de maldadas Com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijando como nunca me vejo Sentir meu coração Quer pular a álbora do pé Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um paredão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um paredão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Só pra cada dois contra o zero O repertório mais atualizado do pé é o senhor Pra tocar no paredão Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Tem muito menos Te ver de maldadas Com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijando como nunca me vejo Sentir meu coração Só querer pular a árvore do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um paredão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um paredão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um paredão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um paredão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Jairson Divulgações Na série Divulgações Bota Divulgações Rasga, menino Agora é caelzinho Só pancada dois pontos é Rasga, menino Você não vale nada Mas eu pego toda hora Só que eu não recomendo, né? O parceiro Chiquinha Produções Murilo Soares Eu tô acompanhando uma má companhia Eu tô me apegando a uma desapegada Eu sei que algo sério com alguém é assim Eu mesmo que nada Mas como é que nega um presão desse na cama Que veja que pode ganhar pra vaca E se faz gostoso do tanto que entrando Então tá Não vale nada, mas eu pego de novo É sem vergonha, mas tô sempre querendo Eu não me arrependo Mas não é comendo Não vale nada, mas eu pego de novo É sem vergonha, mas tô sempre querendo Eu não me arrependo Mas não é comendo Mas como é que nega um presão desse na cama Que veja que pode ganhar pra vaca E se faz gostoso do tanto que entrando Então tá Não vale nada, mas eu pego de novo É sem vergonha, mas tô sempre querendo Eu não me arrependo Mas não é comendo Eu não me arrependo Mas não é comendo A pior coisa, meu filho, é você tentar esquecer uma ex- Eu não me arrependo Mas não é comendo Gosto e fala dela, não faz bem Mesmo assim cê fala, cê são amigos chique Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida, onde eu tô? É que acabou o namoro e não acabou, amor É que acabou o namoro e não acabou, amor Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida, onde eu tô? É que acabou o namoro e não acabou, amor É que acabou o namoro e não acabou, amor TNG é a magra que me veste Lama não mora, sou meu parceiro magno, tamo junto Sou meu parceiro rapaz, barretou Asga, binguim Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a peça, beijando a peça Cê sabe que eu gosto e fala dela, não faz bem Mesmo assim cê fala, cê são amigos chique Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida, onde eu tô? É que acabou o namoro e não acabou, amor É que acabou o namoro e não acabou, amor Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida, onde eu tô? É que acabou o namoro e não acabou, amor É que acabou o namoro e não acabou, amor É que acabou o namoro e não acabou, amor É que acabou o namoro e não acabou, amor É que acabou o namoro e não acabou, amor É Caiozinho Ferraz, essa daqui é pra quem foi largado, vida Sei que é a mesma cama, mas parece estar maior A canção tocar no rádio, eu não sinto mais emoção Eu olhando para o céu, é só tristeza, saudade, fé Quando ouço o seu nome, uma parte de mim se vai E aí eu choro Todo dia quando acordo eu não tenho mais Me ia ter te dado flores E se eu não dei Menas um buquê de flores Como não pensei Hoje o que eu passo é só lamentar Pois a você não me dediquei Vejo que perdi minha chance Eu sempre te amei Meu sonho, meu mundo, como pude perder você Sinto falta do seu cheiro, eu preciso ouvir tua voz Quando ouço o seu nome, uma parte de mim se vai E aí eu choro Todo dia quando acordo eu não tenho mais Me ia ter te dado flores E se eu não te dei Menas um buquê de flores Como não pensei Que hoje o que eu passo é só lamentar Pois a você não me dediquei Vejo que perdi minha chance Como não pensei Eu vou tentar É conquistar Pra mim Seu amor Eu te amo e não desistirei Eu reconheço que fui eu quem Não tem valor Devia ter te dado flores Devia ter te dado flores Mas eu não dei Apenas um buquê de flores Como não pensei Que hoje o que eu passo é só lamentar Pois a você não me dediquei Vejo que perdi minha chance Sempre Te amei Porque a luz quer sentar pra mim Quer sentar pra mim Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Tapa Tchepa 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 T Já separei uma grama aqui dentro da bag Vou te pegar com força, coloca na tua boca Gostar de leite e moça, toda vontade é pouca Faço com jeitinho, amor e carinho Nós dois no escurinho O seu corpo soado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de love O seu corpo soado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é caelzinho ferrais Só pra cada 2.0 Meu parceiro Pedrinho C3 João Carlos C3 de propria Italo C3 E desde uma forma pra ti Dia em dia encontrar Da mesma forma que eu Desenchei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar E desde uma forma pra ti Desenchei encontrar De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desenchei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar